Em determinadas condições, nanopartículas e partículas muito pequenas podem ser impulsionadas como um foguete pela simples interação com o meio. Como a massa delas é muito pequena, às vezes, qualquer impulso pode dar uma impulsão equivalente à de um foguete para uma nanopartícula, uma partícula microscópica. Admita que, em um dado instante, uma dessas partículas com massa de 9 vezes 10 a menos 20, olha como é pequena a massa dela, menos 26 quilogramas, adquire velocidade de 2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Com base nessas informações, a ordem de grandeza, não é a primeira vez, se eu não me engano, que isso cai na UERJ, da quantidade de movimento dessa partícula é igual a... Bom, como aqui é uma revisão geral, eu não pego o assunto que eu revisei durante as aulas lá de baixo, lá do início ou com explicações muito detalhadas. Eu vou explicar tudo o que eu faço aqui, não se preocupe com isso. Mas eu não vou ficar voltando muito lá no início dos conceitos. Aqui o que eu vou lembrar? Da equação da quantidade de movimento, até porque a UERJ é muito aplicação direta de equação, somente física. Quase, eu diria que tem, quase não tem, tem menos interpretação que matemática. Às vezes o aluno nem entendeu o contexto, mas joga a fórmula que ele pediu lá e acerta. Entendeu? Claro que interpretar o contexto, para mim, é fundamental, porque se tiver alguma coisinha a mais, o aluno que não interpreta, só joga na equação, perde ponto. Você que fez aula comigo e ouviu meus conselhos, ganha ponto e passa na frente e garante sua vaga. Está certo? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial definida pelo produto, ou seja, a multiplicação da massa do sistema do corpo e a sua velocidade, sendo que a velocidade é uma grandeza vetorial. Pronto, é isso que eu vou usar aqui de física, de quantidade de movimento. E aqui eu vou lembrar rapidamente o conceito de ordem de grandeza. E aqui a UERJ foi excepcional. Ela faz tempo que eu não via, apesar de que antigamente todo o vestibular se preocupava com isso, mas ultimamente faz tempo que não estou se preocupando tanto. Ela colocou um valor que não importa qual o critério que eu use para a ordem de grandeza, porque existem dois que eu conheço e que o aluno de ensino não me deve conhecer. Não importa qual que eu use, a resposta é a mesma. Se eu engano, a outra questão também era da UERJ e só com um dos critérios se eu conseguir um gabarito, o que não é tão legal, né? Porque o aluno pode ficar se desconfiando se ele fizer pelo outro critério que não tem gabarito e não marca nada. Mas aqui não. Ela colocou um valor que não importa o critério que você use, que eu vou explicar, o critério da média geométrica e o critério da média aritmética, vai dar a mesma resposta. Então, primeira coisa para você definir a ordem de grandeza de uma grandeza, de um valor. O valor deve estar em notação científica. Vou ser bem breve quanto a isso. A notação científica, basicamente, é um valor do tipo A vezes 10 elevado a N, onde A é um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. E esse valor N é um valor inteiro. Pronto. Aí, como que são os dois critérios? Nenhum é mais certo que o outro, tá? A não ser que a questão, já vi isso acontecer, não, não ERJ. Fale, pelo critério tal, seria legal, pode ser. Critério da média aritmética. Por que chamo o critério da média aritmética? Porque o valor que vai ser o divisor de água, você vai ver por que eu chamei assim, é a média aritmética entre os valores extremos que o A pode assumir. Então, o valor de referente, chamado de R, vai ser 1 mais 10, que são os extremos, 1 e 10, dividido por 2. O que eu fiz aqui? Que é a média aritmética dos extremos aqui, ó. Isso aqui dá 5,5. E aí, a regra é assim. Se o A for maior que 5,5, então, a ordem de grandeza, que é esse O maiúsculo, vai ser o 10 elevado a N mais 1. Você pega só a potência de 10, uma coisa importante na ordem de grandeza. Você não pega o valor da frente na hora de falar, pode ver, ó. E se ele for maior que 0, que 5,5, você soma 1 no valor do N. Se ele for menor, você deixa o 10 elevado a N. Ficou meio apertado aqui. Deixa eu dar uma coisa aqui. Isso vai ser... Vamos usar a computação a nosso favor, né? Pronto. Resolvido. E o outro critério é o critério da média geométrica, que é o que eu acabo lembrando mais. Usando mais, eu acho. Não sei. Eu gosto dele. O divisor de águas, o valor de referência, o de R de referência, não é tido pela média aritmética entre os extremos dos valores possíveis para A, mas sim pela média geométrica. Lembra como é a média geométrica? É a raiz do produto dos valores. Então, aqui eu multiplico 1 vezes 10, são os extremos, e tiro a raiz quadrada, porque são dois valores. Se fossem três valores multiplicados, seria a raiz cúbica. É a raiz cujo índice é o número de valores. Que nem aqui o 2 é por causa desses dois valores, aqui o índice da raiz seria porque é 2, porque são dois valores. E aí você vai encontrar que o valor de referência é a raiz de 10. E aí vale a mesma coisa. Para o A maior que raiz de 10, lembrando que a raiz de 10 é aproximadamente 3.16, se eu não estiver viajando na manéria aqui. Se for maior que raiz de 10, a ordem de grandeza é 10, você pega de novo a potência do 10 e soma 1 no expoente. E se for menor que raiz de 10, a ordem de grandeza você mantém a potência. Acabou. Vamos aplicar? Sabendo aquilo ali, a questão é ultra rápida. Eu vou pegar o valor em módulo, nem vou pôr aqui a setinha de vetor. Vou pegar a massa, já está tudo no SI. Ele podia ter falado o que queria no SI. Fiquei falando de grandeza a quantidade de movimento. Podia falar no SI, porque o valor muda se eu mudar a unidade de medida. Mas tudo bem, não tinha como fazer de outro jeito. 9 vezes 10 elevado a menos 26, vezes a velocidade, que é 2 vezes 10². 9 vezes 2, 18. 10 a menos 26 vezes 10². Você mantém a base e soma os expoentes. Menos 26 mais 2, dá menos 24. E aí a unidade da quantidade de movimento, uma das possíveis, é quilograma vezes metro por segundo. Estranho, não é? Porque é exatamente o produto das duas. É massa vezes velocidade, mas é isso mesmo. Newton vezes segundo também é uma unidade válida. É equivalente. Pronto. Isso aqui está em notação científica, gente? Esse número aqui, 18 vezes 10 a menos 24? Não, porque o valor do A não é maior ou igual a 1, menor que 10. Ele está maior que 10. Como que eu faço para corrigir isso? Eu vou dividir aqui por 10, passar a vírgula, uma casa para a esquerda, para que ele vire 1,8, que aí vai estar dentro dos valores esperados para A. e para compensar, para manter o valor do número como um todo, já que eu dividi por 10, aqui eu multiplico por 10. Aí fica elas por elas. Tirei de um lado, coloquei do outro, ficou elas por elas. Só estou escrevendo o mesmo número, o mesmo valor com outra cara. 10 a menos 24 vezes 10 vai dar 10 a menos 23. Você soma, mantém a base e faz menos 24 mais 1, dá menos 23. Agora sim. Aí observe que não importa o critério que você escolha o valor, que você vai olhar esse 1,8. Então a ordem de grandeza do Q, ali eu escrevi só O, mas não se coloca o O, entre parênteses o valor que você está colocando na ordem de grandeza, a variável aqui. 1,8 pode ver que tanto pelo critério da média aritmética, ele acaba menor que 5,5, aí você mantém o expoente, ou a média geométrica também é menor que 3,16, menor que raiz de 10. Então, não importa se eu usar esse critério ou esse, qualquer critério que eu use vai mandar eu manter o expoente, colocar a potência de 10 mantendo o expoente atual da anotação científica. Então vai ficar 10 elevado a menos 23. Gabarito, dê de dado. Gabarito, dê de dado.